O Luz, Tintas e Ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para fixação. A loja de construção mais completa de Aquiraz. Cimento a partir de R$ 26,99. Eu queria pedir a atenção de todos, eu sou obrigado a fazer um encaminhamento aqui e um esclarecimento. Primeiro eu queria pedir aos senhores vereadores, para todos nós, nos contemos e tudo. Aqui está muito bem clara uma coisa, que foi parir das urnas. Existem seis vereadores que estão, que elegeram o prefeito, que estão na base do prefeito. E existem nove vereadores que não estão na base do prefeito. Nós precisamos conviver com isso. Essas diferenças vão sempre existir. É, tem que entender, existem críticas, por que existem essas críticas? Porque alguns discursos são feitos como se o Aquiraz tivesse sido descoberto agora. Que a gestão do Bruno vai fazer a salvação do Aquiraz e que vai fazer tudo. Isso não é verdade. Existem problemas em toda gestão. Toda gestão existe. É preciso ter um certo controle nisso, porque vai ter um prazo de validade. Esse discurso de o que é ruim foi da gestão passada. E o que é bom vai ser agora, porque o doutor Bruno vai ser o melhor prefeito do Aquiraz. Gente, o Bruno foi eleito prefeito para trabalhar, como nós fomos também. E o prazo de validade da justificativa de que não aconteceu por isso, por aquilo outro, está se encerrando. Nós já estamos entrando nos 60 dias. Daqui a pouco vai passar esse prazo de validade da base do prefeito, está justificando que isso não aconteceu, querendo justificar. Então é muito bom que a gente comece a fazer essa dinâmica do respeito e de entender o outro. Não adianta estar nessa discussão, cada um querendo dizer que está certo. Nós temos que ter maturidade. Temos que ter maturidade, temos que ter paciência, compreensão e saber conviver com o diferente. O que tiver errado, nós vamos mostrar. A base do prefeito vai tentar defender o prefeito e mostrar o que vai ser feito. E nós temos que conviver com isso. Eu acho que tem muitas partes que podem prejudicar essa relação. E a gente ter a maturidade, a compreensão de que a política é maior. Nós temos que sair do palanque e ir mais para a prática. A Câmara está fazendo o seu papel de fiscalização. Nós não podemos ser tolidos desse papel. O Poder Executivo deve fazer a sua parte. A Câmara vai ser combativamente presente na... Presidente, está fazendo um tipo de interferência ou não? Foi muito feliz quando ela disse. Se é uma nova história do Poder Executivo, é uma nova história do Poder Legislativo. As nossas atitudes estão demonstrando isso. Então, vereadores e vereadoras, eu quero me dirigir aos dois líderes, ao líder Ney e ao líder Maurício, para tentar nós ajudar aqui o presidente a encontrarmos um caminho de diálogo saudável, sem perder a rigidez da fiscalização, da cobrança e também de colocar o que vai ser feito pela gestão e defender. Eu estou tentando fazer a minha parte, vereador. Pois é, nós estamos em dois campos. Presidente, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Eu estou sempre com essa linha. Vereador, eu estou concluindo. Eu vou concluir. Vou concluir porque foi forte e eu preciso fazer esse encaminhamento. Então, tem que ter maturidade, até justificativa, por que as coisas não aconteceram. E deixar também de estar olhando para o retrovisor, que as coisas... Ah, porque foi culpa da gestão passada. Daqui a pouco, a culpa não vai ser mais do que passou, não. Vai ser de quem está. Então, o que a gente tem que ter mesmo é maturidade, responsabilidade e saber o que vai dizer aqui. E saber viver com as pessoas e respeitando. Até porque esse parlamento, todos os 15, nós somos independentes. E é preciso nós termos muito cuidado, todos nós, de não sermos boca de aluguel, marionete na mão dos outros. Temos que ter essa responsabilidade. Eu encaminho desse jeito. Esse é o encaminhamento que eu dou para que a gente, e peço a Deus, que nós possamos ter uma convivência pacífica e dinâmica, e que possamos produzir o que é de melhor para a nossa população, para o nosso povo, que esse é o nosso papel e o nosso desejo aqui. Música Música Música